Bom dia galera Vamos aí fazer um voo Acho que aqui é Pontal Anhanguera, KM Acho que 265 Estamos aqui na hora do almoço Fazer um voozinho aqui pra distrair Tá aí embaixo A minha carreta Aqui na frente Tem uma plantação de cana, do lado plantação de cana O meu brinquedo aí embaixo Ferramenta de trabalho Estamos aqui pra almoçar Pontal A Anhanguera 265 Aqui vamos lá Gastar um pouco do tempo aqui Relaxar um pouco né O posto aqui é bom hein O posto aqui é bom O vento tá forte hein O posto aqui é bom pra dormir, pra almoçar Tem borracharia, tem acessório Tem tudo de bom aí ó Tô tentando fazer um voo aqui Mas tá difícil hein O pessoal aqui do lado mexe com rádio de PX Tem umas antenas aqui Chega a dar umas interferência aí Pouca mas dá interferência né Mas não chega a perder o controle Ali na frente eu não sei o que que é Mas aqui a sua direita aí embaixo Aí é o Casa de acessório né Tem banho aí Não vi se era pago ou se não era pago Mas a pessoa que chega aí pra tomar um banho aí Dormir pra almoçar por aqui O pátio é grande viu O pátio é grande Hoje eu tô fazendo um voozinho mais baixo né Que eu acho que voar alto demais Não dá muita graça não A gente já tem um pouco mais de experiência aí com o voo Né Vixe ó o vento como tá ó Tem até uma interferenciazinha aí da hélice Pegando o reflexo da hélice do lado esquerdo ó Chega a balançar tudo O vento tá forte O vento tá forte O vento tá forte Vamos dar uma passeada aqui pelo posto Rapaz Pera aí Pera aí Eu acho que eu tô vendo um fio aqui Pera 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 tô mais alto que ele Eu acho que eu tô mais alto que ele Vamos dar uma subidinha pra garantir né Vamos dar uma subidinha aqui pra garantir A passada no fio né Deixa eu ver É Ó já tô acima do fio já Ao lado direito tem uma árvore aqui ó Os galinhos secos Olha só como o vento empurra meu O vento aqui é forte O vento tá empurrando o drone pra trás Pra frente Mas faz parte A gente tem que aprender a pilotar aí E a saber que os efeitos naturais Olha o vento empurrando pra cima da árvore Opa Opa Pera 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 Segura Sobe mais que se o vento empurrar Eu tô por cima da árvore Aí ó Vamos lá no final do pátio lá Deixa eu ver se não tem mais nenhum fio aqui Deixa eu ver Tem um poste aqui Deixa eu ver Tô acima dele Tô Olha os coqueiros aí embaixo Olha Com as folhas tudo torta do vento ó Deixa eu ver aqui Geralmente tem fio aqui Pera aí Pera aí Opa Não Não tem fio Não Não tem fio Tô acima do Do banner aqui do posto Tô O vento tá empurrando bastante Mas Dá pra tocar de boa Olha lá Garantia aqui acima né Um pouquinho acima aqui Vambora Vambora Vamos ver aqui mais de novo Vamos lá no final do pátio lá Vamos ver o que tem lá de bom lá Vamos dar uma pesquisada aqui Essa pista aí Que a gente tá vendo aí Os caminhões vindo aí ó De frente Tá quem vai lá pra Ribeirão Preto Vem por aí ó Ribeirão Preto Sentido São Paulo Lá pra frente é Ribeirão Petro Pra trás aqui é sentido São Paulo Lá em Anguera Né Tá vendo o pessoal vindo aí ó Os carros aí Pra lá pra frente é sentido Ribeirão Preto Cravinhos Luiz Antônio Coisa parecida né E as que eu lembro de cabeça Aqui é um pátio que a CCR A DR Usa pra trazer os carros quebrados Os guinchos Opa Os caminhões quebrados Ou guincho aí embaixo Rapaz Rapaz Tá trazendo um bitrem aí ó O cavalo verde e amarelo aí É brabo hein Tá puxando um barriga de aço aí ó Com o cavalo e com tudo hein Ó o pátio aqui como é grande aqui O pessoal também usa muito aqui pra penoitar Que é um lugar Tranquilo Bem sossegado né O pátio é grande O pátio é bem grande Se o pessoal não ligar por causa da poeira Que levanta aí Que é de terra né E um entra e sai de caminhão danado Embora que agora aí o movimento tá até grande Cara Que é Mais ou menos é uma e meia Né Hora de almoço Bom Hora de almoço tá aí né Vamos dar uma chegadinha aqui Mais pra frente aqui ó Olha lá Os cabos que tem preguiça de manobrar Vem aqui Faz ó Roda ali ó O bitrem né Embora que bitrem também dá preguiça de manobrar Viu Eu com a carreta já tenho preguiça Pensa no bitrem Né Aí Hora do almoço O pessoal vai ali Aproveita o pátio Dá uma cochilada Tá Aí pra frente aí ó Na estrada aí ó É sentido São Paulo Viu São Paulo Eu acho que aqui é o quilômetro 265 Como eu já falei Ali é uma casinha aí de apoio aí Do poço De gasolina né Eu ia dar uma voada ali em cima Mas tava olhando Passei olhando aí Antes de voar Ali tem umas antenas Tem uns para-raio Tem umas linhas de pipa enroscada É melhor eu não voar ali não Que Não tá muito bom ali O vento não tá favorável Não tem nada favorável né Olha Outra antena ali bem alta Tá vendo Em cima do posto ali O negócio não tá muito Muito bom não Pra derrubar o drone aqui É rapidinho né Que aí em cima De um telhado desse aí Ó Quem pega A dor de cabeça Pra pegar né O que sobrar do drone né Deixa eu ver aqui Parece que eu vi mais um fio aqui Mas Pera aí Pera aí Olha como o vento tá forte Meu O vento não tá Não tá brinquedo não Embora que o meu gimbal também né Tá dando umas travadinhas aí Tá dando uma emperrada Não sei se é o motor O que que é Um tempo atrás Ele tava Tava travando Meio torta aí a câmera né Manda o cara dar uma ajustada aí Mas eu acho que tem que dar uma mandada Trocando esse motorzinho dele aí Esqueci o nome desse motor né E aí pessoal Não esquece de compartilhar aí Curtir o canal E dar o apoio aí Dar uma ajuda aí Dar uma ajuda aí A gente agradece Se inscreve no canal Né A gente agradece Tá vendo aqui A direita aqui ó Restaurante do Tim Restaurante do Tim Uma vez vim aqui cara Com meu chip Fiz a portabilidade Olha lá Restaurante do Tim Fiz a portabilidade cara E não consegui achar Nenhum lugar pra comprar um chip Restaurante do Tim aqui Que salvou minha pátria Aqui que Tem um wi-fi liberado Um wi-fi livre Né Olha lá Saída do posto A árvore tá aqui embaixo Esse cara aí Eu tava passando ali Ele tava falando Filma eu na saída Eu não sei quem é você não Mas eu acho que é esse daí ó Pegou até meio de surpresa aqui Deixa eu ver se acompanha aqui Esse é o companheiro Que tava falando comigo Opa cadê ele Tá devagarzinho Pra ser filmado Mas eu perdi o Perdi o take Também não tenho nem certeza Se é ele né Vou dar uma acompanhada aqui E eu vou dar mais uma olhadinha Pra frente aqui Se eu não me engano É nessa árvore aqui Que eu vi um fio cara Quando eu fui Quando eu fui pra lá Foi nessa árvore aqui Que eu tinha visto um fio Vou devagarzinho aqui Procurando Além desse estranho Que aí ser o do vento Que tava rodando Empurrando o drone Pra tudo quanto é lado Mesmo com o GPS Tá empurrando O gimbal aí Também tá dando Essas travadas aí Deixa eu ver o fio Cadê, cadê, cadê Eu acho que aqui embaixo Bom Passei por cima Se foi aqui embaixo Ou não foi Eu sei que passei por cima É um posto no meio Do nada No meio Praticamente no meio Da estrada Abandonado o posto É Mas é um grande apoio Aqui pros caminhoneiros Pros carreteiros Até pras pessoas aí Que vêm de carro De passeio aí É um grande apoio Pra trás aí Eu acho que tem uns Trinta quilômetros Uns trinta quilômetros De Até o outro posto Pra frente aí Deve ter mais uns vinte Então ele tá bem localizado Ali na frente É uma plantação de cana Da última vez eu passei aqui Tava lotado de cana ali Já colheram tudo já Olha ali Olha ali na frente O que eu achei Rapaz Aqui outro colega Tá aí Tá servindo de copiloto Essa carreta aqui Primeira e segunda Carreta do lado direito Ali ó Atrás dessa pepisco aí Tá dando um apoio aí Servindo de copiloto Vamos ver aqui os fios Pera aí Pera aí Olha Olha Devagar 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 Opa Opa Rapaz Passou lambendo Rapaz É que nem o nosso amigo Vanzan fala aí Grande aí O canal que eu acompanho aí Eu admiro a narração do rapaz E os voos dele aí Não conheço pessoalmente né Mas eu sempre Admiro aí Ver os vídeos dele também Se eu achar aí o link Eu deixo a descrição Abaixo do canal aí Vocês viram ali atrás Um ponto de ônibus É Tem um recupo Ponto de ônibus aqui ó Olha o vento Olha o vento empurrando ó Olha o vento Aqui é assim cara Não tá ventando Mas daqui a pouco vem aquela rajada E vem forte Eu acho que é por causa do descampado né Do descampado ali atrás do drone Aí o vento vem E vem com força viu Mas ainda bem que o equipamento Que eu tô usando aqui É um Phantom 3 Advanced Ele segura bem cara Ele mantém bem Às vezes o piloto Que é meio ruim né O piloto é meio ruim Às vezes vê essa ventania aí Ele acusa aqui no A vento forte A gente fica meio em pânico né Mas dá pra filmar de bom aí Pra Pra mostrar um pouco É pra galera aí O dia a dia de um carreteiro Carreteiro que gosta de drone né Geralmente o pessoal fala carreteiro Eu já penso em velho Babão Gorducho Né Mas eu não Graças a Deus aí A gente pratica uns esportes Pratica umas trilhas Gosta de dar tecnologia Gosta de brincar com drone aí ó Não faço pra ganhar dinheiro Faço por prazer mesmo Vamos lá Vamos passear de novo aqui no posto A bateria tá quase acabando 50% Não vamos perder o voo não Vai embora Vai embora Boa viagem galera Boa viagem Dá mais uma olhadinha ali na minha Na minha carreta Ninguém roubou as lonas Ninguém rouba não O pessoal aqui é tranquilo Deixa eu ver aqui Pra baixar a altura que eu tô Deixa eu ver a altura que eu tô Cadê É Tem marvo aqui Calma aí Deixa eu usar essa carreta Como referência aqui Baixar mais um pouco Baixando mais um pouco Tá vendo lá do contender ali ó A carreta da minha Tá toda bagunçada lá em cima Vixe Lona Sem dobrada Mal dobrada Os coxas ali das bobinas Tudo aberto Rapaz Mas a coragem é um bicho triste Não é pra todo mundo não Aí o pessoal já almoçou Pé na estrada O pessoal nem passa aqui não E quem passa aqui rapaz Tem que ir logo pra São Paulo Que aqui é direção de São Paulo né Que pelo horário aí Se a pessoa não botar pressão Não botar mola Não consegue passar a restrição lá de São Paulo Das marginais né No meu caso mesmo Olha o vento aqui ó Em cima da tela aqui ó Fazendo reflexo do sol e o vento Forçando o drone Se a pessoa não botar mola Não botar pressão Né Olha lá eu lá Olha lá eu Dois com o piloto aí Auxiliana aí Deixa eu dar uma chegadinha aqui Filmar os colegas aqui Um é o Eder Né Ô Eder Você passou o telefone errado aí Pra mim hein colega Se você puder deixar nos comentários Seu telefone aí ó Você passou errado hein Tentei ligar pra você Logo que saí daqui Não consegui ó É o Eder e o Rapaz esqueci o nome do outro aí Estão me auxiliando aí no voo aí ó Estão me auxiliando Em servindo de com o piloto Um abraço pra vocês aí galera Boa viagem aí Obrigado pela companhia E tamo junto sempre aí É isso aí galera Vou parar o vídeo por aqui Tá ventando demais Aproveitando a deixa aí Tá não esqueça de curtir Compartilhar o canal Se inscrever né A gente agradece a participação De todos aí Forte abraço galera Deixa eu posar aqui Que já tá na hora Agradecido aí a todos Boa viagem Obrigado por ter ficado até Comigo aqui até o vídeo Até esse momento Bom Vamos entrar aqui Opa Volta aqui Vamos entrar aqui nos preparativos Aqui pra Aterrissagem aqui ó Controlando devagarzinho Vamos lá O vento empurra pra tudo Quanto é lado Vamos ver Vamos ver Opa Aê E Aê E aí